Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de factório com mods Enfim pessoal, no último episódio eu estive aqui a tratar dos mineiros, exatamente Yep, yep, ok E aparentemente, primeiro que acho que está a faltar aqui esteractite, mano Porquê está a faltar aqui esteractite? Porque acho que está a faltar a água purificada Como, mano? A água purificada estava cheia, mano Agora está a faltar a água purificada? What? Não sei, mano, mas aparentemente parece ser É pelo menos aparente Não, idiota, não é? Seu burro desagraçado Eu é que não fiz o... Eu é que não programei as máquinas que estavam programadas para fazer esteractite Falando em esteractite, está a acontecer uma grande crise de esteractite Ou porque está a faltar a minerar de esteractite? Porque está a faltar a minerar de esteractite? Porque está a faltar a minerar de esteractite? Ok, primeiro que eu tenho de atualizar isto, pessoal Nossa, mano... Eu tenho de instalar aquele mod, mano Pior é depois encontrar aquele mod O problema é encontrar aquele mod, pessoal Que é um mod Ele é bem interessante Muito interessante Aliás, ok Fazem uns separadores que eu vou precisar deles E pessoal, antes de eu começar a fazer isto aqui Mano, eu tenho de garantir uma proteção em massa de cobre e ferro Se não, não vai tentar nada fazer aquilo Vai ser só tipo... Se eu fizer aquela proteção toda É porque eu estou desesperado para conseguir mais ferro e mais asso e mais cobre Se não... É porque... Não sei, não vou estar a fazer mesmo Não vou fazer enquanto não tenho... Enquanto não tiver uma necessidade extrema Ou já estiver pronto A proteção de cobre e ferro E só cobre e ferro Não tem mais nada Ok, então... Aqui tem um taço aí também Eu vou converter Eu vou converter, pessoal Eu vou converter Tudo Absolutamente tudo Isso aqui Ya E... Também vamos... Absolutamente converter tudo Opa, pera aí Não sei... Pera aí Vou escrever aqui umas munições Que eles estão a atacar com força Ok Fazem mais uns separadores Para aí eu poder substituir estes Aham Ok, acho que ela já está melhor Ela já está melhor Mas cadê o comboio, mano? Cadê o comboio? Cadê o comboio? Onde que ele está? Está aqui Será que é por causa que a proteção de mineração está muito... Eu acho que vou ter que trazer para cá o... O laço sofúrico É, estou a ver mesmo Eu já estou mesmo a ver que vou ter que trazer para cá o laço sofúrico Não é difícil É só meter aqui uma estação e pronto Está feito Está feito Já... É bem rápido Aham... Mas eu espero que esse não seja realmente o problema Espero que seja só... É... Logística neste caso Ok, pera aí Vamos puxar para cá Ok, para cá E agora vamos para o underground Novos Que não chegam até lá A sério, mano Que vocês não chegam até lá Opa Tinha jurado que eles iam chegar até lá Mas não, não chegam não Até lá Esses undergrounds novos Só quando tiver outros Isso é muito mais para a frente Quando tiver o quinto científico 3 e tudo mais Ok, agora já deve melhorar um bocado a logística Pessoal, estou a ver que mesmo É que na verdade isto está muito ineficiente Meu Deus Meu Deus Oh a ineficiência desta bosta Vamos lá reformar isto aqui tudo Deixa só o... 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 Safferite ser escoado Senão... Ah... Eu vou estar a retirar a boia Safferite para o meu inventário à toa Ok... Apanha aqui tudo o que é Safferite Apanha aí também o que é Safferite Mano... Mano... Desfaz isto por favor Mano... Desfaz esta história horrível Muito mal... Muito mal feita Enfim... Eu vou só... Porque... Só superou esta mina pessoal Só superou esta mina Não sobra mais nada aqui de Safferite nesta região Ok... Apanha lá tudo o robô está aqui a trabalhar mano Está aqui a apanhar Não... Só não apanhem essas aí que são os que têm Safferite Por favor né Apanha na vida Ok... Tira tudo... 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 Tudo tem que ser pessoal Tudo... E agora vamos pôr o... Aí está... Está aqui... Ok... Primeiro deixa-me tirar isto aqui tudo Ok... E agora vou pôr... Bom... Já está feito... Na verdade agora falta o... Falta o separador... Falta o separador... Ah... Falta o separador... Estava a ver que eu não quero underground mano Fogo underground... Ok... O que é que falta-me aqui? Ah... Falta-me o circuito... Ok... Falta-me o circuito... Então... Pessoal... O que está mesmo em falta agora é cobro mano O que está mesmo em falta agora é cobro Mas é só por causa da logística do estiractite Mais nada... Aparentemente é só por causa disso né... Não estou a dizer que é 100% por causa disso mesmo... Ok... Ah... Isso aqui também vai ter que depois sair né... Aliás vou já tirar isto... E... Construir isso aqui... Aliás pessoal... Pera aí... Eu vou... Eu vou cortar esta parte do vídeo e já volto... Ok pessoal... Já retirei tudo e agora é só... Retirarmos daqui mano... É só retirarmos daqui... As telhas que... 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 Que eu quero... No caso... Vou tirar... 4 né... É para tirar 4... Vamos passar aqui tudo... Yep... 4... Então vai ser... Uma destas... Um destes outros separadores aqui... Ou um outro... E mais um... Ok... E agora eu vim para cá... Para compactar... Yep... E agora eu vim para cá... Para cá... Aham... E já está... Já está... E agora é só puxar para cá... Para aqui... Yep... E... Passar aqui... Aqui... E aqui... Ok... 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 Aham... Já está feito... Agora se... Pessoal... Desta maneira... Já vai... Já... Vai estar muito mais eficiente... A retirada... Porque está dividida igualmente... Por 8... Vai estar muito mais eficiente... A retirada de Safarite... Agora... Duvido que haja problemas... Por causa disso... Ah... Só haver mais problemas... É por causa... Realmente daquela mina... Mano... Ah... E pessoal... Também já descobriu... Para que é que... Isso aqui serve... Mano... Acho que foi isso aqui... Não... Ah... Foi isso aqui que eu construí... Isto aqui pessoal... É tipo... Um... É mais um... É um porto robótico... Como eu tenho aqui... Ou então... Serve só para... Abastecir energia elétrica... Dos... Robôs... Interessante... É interessante... Mas não é tão útil... Até porque... Porque é que eu vou por isso... Comboios... Ou no caminhão... Quer dizer... No caminhão até é fixe... Quer dizer... Assim eu vou para algum lugar... E construo as coisas... Se bem que eu já tenho isso... Dentro do meu... No próprio fato... Então... Vejo muitos motivos... Porquê está a fazer isso... Enfim... Agora vou só finalmente... Vou mostrar esta parte... De... Infraestrutura... Que finalmente está... Sempre está conhecida há séculos... Ok... E agora... Este lado aqui... E... Vem para cá... Carvão não há problema... Que o carvão é sempre... Muito menos consumido... Se não... Ui... Já não tinha carvão mano... Já não havia carvão no mapa... Se bem que o mapa é infinito... Então tem tipo carvão infinito... Isso é que é bom mano... Desses mapas... Que são gerados... Tem infinito mano... Tem coisa infinita... É tipo infinito mano... Não acaba nunca... Ok... Vamos reparar finalmente... Isso aqui pessoal... Que os matas se destruíram... Por favor né... Isto é a produção que convinha voltar a funcionar... Ok... E agora vamos puxar até aqui... Daqui... Daqui... Daqui até aqui... Ok... Apaguei essas coisas todas... Ok... Toma lá então... Ah... Onde é que está o carvão? Ah... O que é que faltou eles destruir... Acho que nada... Ok... Ok... Toma lá também um carvãozinho... Também não quero... Esse crusha de rubite aqui... Nem o esteractite... O esteractite é que cobra... Ok... Agora sim... Tem um esteractite aqui... Boa... 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 Não problema... Ok pessoal... Mas eu estou a ver... Eu estou a começar a... A observar um problema de design... Desta fábrica... Essa parte aqui... Isso aqui... Está muito mal... Porquê? Eu acho que vou ter que construir outro bloco aqui... Porque é o seguinte... Esse... 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 Isso aqui tudo entupido de fábrica... Não está a dar conta... Não está a dar conta do recado... Vou ter que colocar mais um... Mais um bloco aqui em cima... E daí mano... E daí... Ainda vai ser suficiente de fábrica? É... Aí é que está a minha questão... Tipo... Acho que vou ter que fazer outro bloco... Porque... Pessoal... Vocês não tem noção... Quanto o minério de fábrica... Vai começar... Eu vou começar a aumentar muito o consumo dele... Mas muito o consumo... Muito mesmo... Enfim... Vamos lá então... Vou duplicar isso aqui... Até aqui... Yep... Já está pronto... Está feita a duplicação... Ah não... Espera aí... Não é para ser exatamente junto... Tem que passar por uma outra... Esteira... Não... Tipo assim pessoal... Pode ser por aqui mesmo... Pode ser por aqui mesmo... Porque ó... Aqui não está... Aqui está incompleto... Mas aqui também está... Então... Eu vou só colocar aqui um separador... Passar com um underground... Yep... E aí... Deste... Deste lado aqui... Deste lado aqui... De separador... Deste lado... Eu vou conectar... Esta outra esteira... Ok... Vai de encontro na divindade... Agora é só preciso construir... Os incessores... E... Os crush... E os crushers... Que são estes aqui... Eu pedi colocar a máquina melhor... Mas não tem necessidade... Eu tenho... Por isso é... Eu posso melhorar a máquina... E vai estar a construir... Este bloco inteiro novo... Ok... Eu vou deixar... Eu vou deixar a parte da infraestrutura... Já pronta aqui... Eu vou deixar... Vou deixar uma parte da infraestrutura... Já pronta aqui... Para quando realmente... Precisar de expandir... Mas eu estou a ver... Que agora... Eu posso melhorar os crushers... Eu pensava que é tipo... E se for o problema de incessor... Eu posso aumentar... Coitado de incessores... Então... Boa... Olha só... Ok... Então são quantos? São... São... 1... 2... 3... 4... Porque tem este aqui... O pessoal... Que eu posso aproveitar... De... Os crushers... É que tem assim... Tem o... Orc Crusher... E o... Orc Crusher... MK2... Então eu quero assistir... Por... Orc Crusher... Ok... Aqui... Vou converter mais... 1... 2... 3... Mano... Eu tenho que fazer logo a encarnagem de aço... Oh caras... Aliás... Acho que foi já fazer a encarnagem de aço... Pessoal... Só preciso mais máquinas de montagem... Fazem umas quantas máquinas de montagem... 1... 5... Yeah... Umas 10... É... O Spank não tem encarnagem... Oh mano... Tá sem... Oh maldita encarnagem... Maldita encarnagem... Maldita encarnagem... Maldita encarnagem... Maldita encarnagem... Maldita encarnagem é muito consumida... Mas muito consumida... Ok... Então agora vamos pôr isso aqui... Né... Nosso... É que mesmo assim... Mano... Tá a ser suficiente para aumentar isso aqui... Tudo... Bom... Interessante... Ok... Agora sim pessoal... Isto deve tá cheio... Agora sim... Que isto não esteja cheio... Que tá feito... Ah... Agora é tipo... Não... Agora é problema das faltas de incessores... Ok... Então o que é que vamos fazer? Duplicar os incessores mano... É só duplicar os incessores... Não há problema algum... É só fazer isso... Agora passa aqui para tudo... Yep... E... Boom... Esteira cheíssima... Agora é só fazer a mesma coisa... Mas com... Os... Outros aqui de baixo... Ok... Tamo lá... Quer dizer... Ah... A gente não está... A gente não está... ah 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 lol Eu ainda não converti todos, falta-me converter uns 3 para aí, né? 1, 2, 3, é, só falta converter 3. Aí, mano, vai haver mais uma esteira cheia, é isto aqui. Esta esteira vai passar a estar 100% cheia. E como ela vai passar a estar 100% cheia, aqui também vai haver muito mais. É claro, que ainda não está na máxima eficiência. Ainda não está na eficiência máxima. Ah, como assim ainda não está na eficiência máxima? Porque são duas esteiras aqui, né? Cheias. E aqui, mano, aqui estão 3 esteiras a dividir-se, mano. Duas lá para cima e uma cá para baixo. Mas eu acho que isso não vai prejudicar-me muito a que venha cá para baixo. Ou vai? Ah, não, não, não. Ah, não, não é para mim, não. Enquanto eu não duplicar isso aqui de novo, tipo, chegar até aqui, acho que não vai haver problema algum. Agora, se eu quiser fazer isso, ui, aí sim vai haver problemas. Ok. Por que é que agora estou a esteracetite há pouco? Por que é que está a pouco esteracetite? Por que é que está a pouco esteracetite? Porque há pouco... Ah, não, uma tasa... Não, mano. Eia, não, mano. Eia, não, mano. Eia, não, 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 não. Eia, não, não acredito, mano, que está aqui que entupiu-se a verita. Mas enfim, pessoal, eu vou cortar isso. Ok, pessoal, já até converti aqui as esteiras do... Do esteracetite, né? Para já ficar mais eficiente. Aliás, vou ter que já convertir isso aqui também, mano. Isto está na era das conversões, mano. Que é muito necessário fazer essas conversões para as coisas ficarem mais eficientes. Para não haver falta de tal produto ou tal produto. Porque, mano, a gente não pode tolerar a falta de nada aqui. Porque senão os outros processos não conseguem dar para a frente. Ok, a gente já tem aqui os esteracetites e os safereitas de boa. Ok, é vindo para cá, tudo mais, blá, blá, blá. Temos aqui, estamos aqui a chegar o cobre e o ferro. O ferro e o cobre. Yep. Com bastante. Mas, então, pessoal, ainda não é suficiente, tá? Ainda não é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais... Eu preciso de mais minério de ferro e mais minério de cobre. Então, qual será a alternativa boa de fazer aqui? É o seguinte. A gente tem estes processos, né? Estes processos aqui. Que são feitos com estas purificações dos esteracetites, ou seja, do safarite e do baumônio e do robite e do javarite e do corticino. Enfim, nesses minérios todos. Ou a gente pode queimar direto para virar minério. Que, por acaso, no final das contas de todos, não é mais eficiente. Mas, no momento, no momento e até mesmo no final das contas, é mais eficiente, sim, senhor. Porque produz muito mais rápido. Produz bastante. Ó, dois crushes de safarite e dois crushes de javarite geram, mais com aquele metalzinho ali, geram quatro iron ore. O que é bastante. Tendo em conta que esse aqui com seis de safarite, do safarite mais purificado, gera só dois de ferro. Metade, demora mais e gasta mais. Então, pessoal, a nossa ideia é fazer isso aqui, ó. Com o ferro e com o cobre. Bom, quais são os primeiros passos para fazermos isso aí? É, a gente arranjar crushes de javarite e crushes com... Com... Não. Como é que era? Com... T... Cruchinho. Ah, cruchinho. Já, cruchinho. E javarite. Então, bom, a gente tem aqui uma mesa de cruchinho. Eu posso vir cá buscá-la. Ok, boa ideia. E vou vir cá buscá-la. E também... Ah, onde é que temos javarite? Javarite temos aqui de cinco milhões, aqui de três milhões, aqui de quatro milhões... Não, é. Não tens mais de lugar nenhum. Estou ouvindo que não tens mais de lugar nenhum. Estou aqui em cima. Ao pé de mais de seis milhões de estiractite. Então, pessoal, é para lá que nós vamos. Enfim, eu vou até lá e eu já volto. Ok, pessoal. Então, o que eu já estou a fazer aqui? Já estou a trazer a nossa autostrada manualmente, tá? É por isso que eu estou também a cortar. Estou a trazê-la daqui, onde ela estava, até aqui ao estiractite e ao joverite. Exatamente. E eu também, pessoal, se vocês quiserem calcular, né? Fazer estas viradas aqui, tipo inclinar para a esquerda, para medir. É só vocês pegarem aqui em um dos trilhos e fazer uma rotação completa. Uma meia volta. E aí vocês já conseguem calcular mais a distância que vai ficar. Já ficam com a distância calculada. E fazem desta maneira, mano. Que é um retorno. Ou seja, o comboio, ele sai daqui, ele pode ir para cá e retornar cá para baixo. Ou... É, aí retornar cá para baixo. Você já pode subir e retornar cá para baixo. Já pode fazer assim. Tchau. E pronto, enfim, pessoal. Eu quero dar o máximo de opções possíveis para os meus comboios. Opções de ir, mano. Vai dar várias opções. Eles sempre escolhem, se não me engano, sempre escolhem mais eficiente. Geralmente, quando tem um Yvonne, quando tem várias opções. Porque geralmente o pessoal nem faz várias opções. Mas enfim, pessoal. Eu vou só levar esta, a nossa autostrada mais, talvez, uma outra ferrovia normal até aqui. E eu já volto. Ok, pessoal. Já limpei a área. Já mantei todas as bases dos baiters. Já trouxe um pouco mais aqui. Já estendi um pouco mais a nossa autostrada. E também já fiz, já estou a distribuir as árvores. Agora é o seguinte. Estão a pensarem. Arrancar ou daqui ou daqui. Mas eu acho que vou arrancar daqui. A nossa linha ferroviária que vai vir para cá. Bom. No caso, eu vou meter aqui uma passagem. Uma linha ferroviária de passagem. Mais ou menos. Aqui assim. E é para aqui. E é. Ok. É para aqui assim. E aqui vai meio que terminar. Ok. E agora. Falta só fazer para trás. E como é que eu vou fazer isto, mano? Estou a pensar, pessoal. Acho que eu podia fazer um trevo aqui. E passar para cá. E deixar a autostrada encaixar aqui. Ou deixar... Oh, yeah. É. Hum. Estou a pensar aqui, mano. É porque assim, por exemplo, pessoal. Se eu fizer aqui um trevo. Pá. Se eu fizer aqui um trevo. E passar aqui uma linha reta. Qualquer coroa vai fazer. Ela vai passar para aqui. Vai passar pelo trevo. Vai vir para aqui para a autostrada. Vai descer cá para baixo. Cá para baixo. E vai para aqui. Até chegar mais ou menos aqui à estação. Na verdade. Na verdade eu vou... Eu tenho que primeiro estender a autostrada. Até cá abaixo. E depois até cá abaixo. Terceiro cá para cá. Assim pá para cá. E up. E passar por aqui. Aí o comboio pode poder vir pela autostrada. Por aqui. Até chegar aqui. Até chegar nas... Nas setações ferroviárias. No caso de Jovirite. Porque assim. A ordem que eu tenho é. Safarite. Estiractite. Bommonio. Rubite. Jovirite. E Crotinho. No caso. O Jovirite é o penúltimo. Ou seja. Ele vai vir deste trevo aqui. Então se eu passar a autostrada. Se eu colar a autostrada. No trevo. O que é que vai acontecer? Ele vai usar a autostrada para cá. E depois vai chegar aqui. E vai... Entragar aqui é de boa. Então. Ou tenho que fazer uma conexão com a autostrada. Ou mesmo tenho que fazer uma conexão com aqui. Então acho que vou fazer um trevo mesmo. Só que. Qual é a posição exata. Para baixo. Aí é que está. Aí é que faz-se a pergunta. Né? Tem que ser daqui. E até aqui. Às vezes aqui acima. Ok. Tem mais ou menos aí acima. Então agora vamos continuar aqui a estender. Né? O... A linha ferroviária. Eu já volto aqui já já pessoal. Primeira coisa. Infraestrutura. Depois é que a gente trata. De fazer as minas. E tudo mais. Mas enfim pessoal. Vou terminar a infraestrutura nesta região. E eu já volto. Ok pessoal. Então é o seguinte. Ah... Estou aqui já mesmo a acabar a infraestrutura. Já trouxe a autostrada para cá. Tudo certo. Também já fiz aqui o trevo. Já puxei o trevo cá para cima. Ainda não fiz este outro trevo aqui. Que eu tenho que fazer. Mas enfim. Oh... Graças. Eu já... Eu depois também vou começar a fazer aqui... A autostrada para vir para cá. Porque eu preciso de autostrada que ela venha tipo assim. Enredo para cá. E depois volto para baixo. E depois aí eu faço o cruzamento aqui no... No trevo. Exatamente. Para que aí... Como é, pode vir diretamente aqui da mina de Jovirite. Por aqui. Até chegar aqui. Exatamente. Que vai ser. Calculo que seja a trajetória mais rápida. Então. Se é a trajetória mais rápida. É muito provável que o comboio use. Que eu acho que o comboio usa sempre a rota mais rápida. Não é? Meio óbvio. Pelo menos é o que eu acho. Sobretudo acho também que tem como. Tu programares ele para onde queres que ele passe. É muito... É bem difícil. E eu não tenho routes para isso. Então. Deixar esse lado também. Não tenha sido uma prioridade. De onde é que ele pode... De onde é que ele pode passar. Ok. Agora deixa eu ver uma coisa. Preciso de mais trilhos. Exatamente. Vamos lá pessoal. Olha lá. Mais trilhos. E é bem mais trilhos. Mano. É preciso... É muito trilho pessoal. É muito trilho. Muito trilho. Bem. Mas antes de começarmos a fazer infraestrutura lá do... Do sul. Que eu já fiz aqui a infraestrutura do norte. Que por acaso é muito... Pessoal. É muita infraestrutura mano. Olha quantos trilhos que eu estou a começar a ter no... No factory mano. É muito trilho. É tipo... Muitos trilhos. Vai começar a ir tupir tris. Porque depois quer passar aqui uma outra linha. E depois vem passar para cá. E não sei o que. Ah. E também quer passar a motostrada. Daqui. Deste ponto. Do ponto do meio. Desta estação. Até aqui à frente. Porquê? Porque a nossa linha de proteção. De... De... De ingotes e de placas. Vai vir daqui até cá ao fundo. Ou seja. Se eu passar uma motostrada. Ou seja. Se... Isso significa que se o comboio quer sair daqui. E vir para cá. Todos eles vão pegar sempre esta linha. Então para evitar a engarrafamento desta linha. Eu vou passar a motostrada para os comboios. Que vão mais à frente. Podem ir diretamente para lá. Mas isso é só para os comboios que saem da parte de cima. Para os comboios que saem da parte de baixo. Vamos usar sempre esta linha. Esta outra linha aqui. Mas pessoal. Enfim. Isso não... Por enquanto não vai ser. Só para aí daqui a 10 episódios que a gente vai fazer uma coisa desse tipo. Por enquanto não. Não vou estar aqui a fazer nada de... De mega infraestrutura e não sei o que. Até porque eu não tenho muito recurso. Eu estou só a fazer mais o essencial. Que é aqui... Consegui o joverito. Essencial e eficiente. Não vamos esquecer de eficiência. E eficiência é sempre necessário. Enfim. Agora falta construir aqui o... Trevo. E se os meus robôs voltarem. Vá lá robôs. Estou cá a trabalhar mano. Mano. Preciso dos robôs mais rápidos pessoal. Não tenho atenção que onde ia me dar jeito. Se tivesse aqueles robôs mais rápidos. Se eu tivesse aqueles robôs mais rápidos. Mano. Eu ia ficar tão feliz. Mano. Eu ia ficar tão feliz. Mano. Era tão bom. Não sei o que é que eu gasto aqui de ser típico de 3 pessoal. Aqui de ser típico de 3 mano. Pessoal. Olha isso. Olha aqui. 4 itens. Por isso é que são 4 itens. Não é nada... Não é nenhuma pera doce. Porque primeiro. O primeiro item. Andar de motora. Fácil. Isso é fácil. Já o segundo. Os outros 3 itens. Por exemplo. Essa barra roxa. Castanha. Mano. Ela precisa de tudo. E mais alguma coisa. Precisa do circuito anterior. Precisa desta outra placa aqui. E precisa também de. Solder. E basic electronic components. Ou componentes básicos. De eletrónicos. Mano. É pessoal. É muita coisa. É muita. 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 E depois. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Os outros. Né. Esse outro verde. Ele. Precisa do kit científico. Leis. Precisa do novo circuito. Que ainda não tenho. E precisa de. Silicon. Warf. Silicon. Warf. E depois. Ele precisa do outro circuito. Nossa senhora. Mano. E este aqui. Ainda vai precisar. Nossa. Não. E este aqui. Ainda vai precisar desta. Barra. Mano. Que. Silitific. Plate. Ok. Que vai precisar de. Bateria. Lit. E aqui. Leite. Lut. E. Bronze. Mano. Ainda vai precisar de. Bronze. Eu ainda não tenho bronze. Puto. Não. Passa-me pela cabeça. De bronze. E pessoal. Vocês tem que conseguir. Vocês tem que. Fazer várias minérias. Vocês tem que fazer um monte de refinamentos aqui de. De engote. E não sei o que. É para conseguir bronze. Porque não existe bronze engote. É tipo. Não existe minério de bronze. Para vocês chamarem bronze. Exatamente. Vocês tem que. Líde. Fazer o líquido de bronze. Para isso vocês precisam de juntar. Cooper engote. E tin engote. Ou seja. Para ter isso. O que está a faltar aqui mano. Mano. Tem um robô por aí. Perdido. Juro. Tem um robô por aí. Perdido. Ah está aqui ó. Ok. Está aqui. 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 O robô. Ok. Vamos livrar-nos esta madeira. Como sempre. Pronto. Já o livrei dela. E agora. Pessoal. É isso mano. É isso. Para fazer bronze é complicado. E depois bateria também não é uma grande. Se bem que bateria acho que até é mano. Ou plástico. Já nem tem plástico mano. Depois ainda temos juntar com a açofúrica. Que a gente tem que trazer lá para o buzz. E leite mano. E pelo menos isso já temos no buzz. Pelo menos isso mano. Enfim. Agora vamos começar a fazer então a nossa mineração. De joverite. Não é de stiractite. É de joverite. Se bem que aqui também vou fazer uma. Depois mais tarde uma mineração de stiractite. Olha o robô. Ah se bem que o trifo não está completo mano. Faltam aqueles pedacinhos do trifo. Ok. Pessoal. Se vocês pegam um tipo um bullprint. Ou um disconstruction destes aqui. Vocês conseguem ver. Oh peraí. Deixa eu matar este bicho. Mata 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 mata. Morre. Quem morreu. Se vocês pegam um disconstruction. Um disconstruction. Ou um bullprint. Vocês conseguem tipo visualizar a área de trabalho que os vossos robôs têm. E quanto mais portos robóticos mais áreas têm para trabalhar. Mais áreas. É. Mais áreas têm para trabalhar. Ok. Então agora vamos lá a mineração aqui de joverite. Vai ser mais ou menos assim. Inclinado né. Na verdade. Tipo. Ok. Não. É que aqui já vai apanhar o stiractite. Então eu não quero que apanhe o stiractite. Só quero o joverite. Ok. Mete aqui tudo. A gente tem um monte. Máquinas. Então isto não vai ser problema. Tudinho. Quero tudinho aqui. Yep. E aqui também. Isto lá aqui também. Ok. Ok. E agora só falta cumprir o resto com mineradores de sobra que a preventa não tem. Mano. Preciso de mais mineradores. Para isso preciso de mais ferro. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pocar aqui um ferrozinho. E... Mano. Por que é que ele não conseguiu livrar do ferro? Deve ter um pouco. Ok. Mais uma tecnologia feita. Mano. Vamos fazer isto aqui de construir mais rápido no meu inventário. Que vai ser útil principalmente para este caso. Pessoal. Eu não vou fazer as MK2. As mineradoras MK2. A menos que seja necessário. Tipo. Ó. Estiractite. Mano. Era fixe colocar aqui as MK2. Tá. É fixe. Mano. Eu provavelmente vou acabar por colocar as MK2. Aqui. No Estiractite. Quando eu necessitar de mais Estiractite. Ou a mesma coisa no safarito. Mas no safarito eu posso tanto aumentar a infraestrutura. Quanto trazer o laço sofúrico. Então. Não há problema nenhum. Ok. Sobrou aqui alguma mineradora? Ou não? Não. Ok. Então. Mas faz assim. Faz assim. Umas extras. Até por sal. As mineradoras vão sempre ser úteis. Porque vocês sempre vão estar à procura de extrair mais minérios. Então mesmo quando elas acabem. Vocês vão lá recolhê-las. Vocês podem depois. No futuro. Usá-las para outra mineração. Ok. Acho que já está toda a mina. Yep. Estou com os canos. Enfim. Agora vamos passar por aqui. Vamos por um underground. Aqui. E passar com o Estiractite. Porque no futuro eu vou por aqui. Estiractite. Ok. Então agora vamos por aqui em baixo. A Estação Ferroviária. De entrada. Yep. Aqui. Certo. Na verdade. Esta Estação Ferroviária não tem semáforos. Eu vou ter que pôr na mão. Vou ter que pôr à mão. Ok. Pessoal. Vocês podem selecionar o blueprint. E usar para construir as linhas. Mesmo que ainda não tenha nenhuma linha lá construída. Ok. Certo. Tudo certo. Aham. E agora um daqui. Um pouco daqui. Para aqui. E agora um semáforo aqui. Ok. Robôs constram lá isso. Mano. Constram lá isso. Vamos lá. Pessoal. Acho que já está tudo certo. Yep. Já estamos quase aqui a minerar o Joverite. Ok. Eu também vou precisar de dois destes. São de entrada. Ok. Está quase a acabar. Certo. Ok. Há falta de falta de falta de estação. É. LOL. Meio óbvio que eu vou precisar de uma estação. E eu vou precisar de mais separador pessoal. Vou precisar de muito separador. Meu Deus do céu. O que é isso mano? É uma insanidade de separadores mano. É muito separador. É para deixar as coisas mais eficientes mano. Que é a esteira que divide. As esteiras. Então é a coisa mais eficiente. Que se pode ser usada. Ok. Então agora falta vinha só o nosso divisor aqui de 8 por 8. Onde é que está aqui? De 8 por 8. De 8 por 8 mano. Ok. Então vou fazer mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aham. Ok. Então este vai ser assim. Daqui para aqui. Yep. E agora todos para aqui. Aham. No caso aqui são os 3 né? Acho que é só uns 3. Yep. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem para aqui. Agora tira um de cada um. Tira um de cada um. Aham. Agora começa aqui. Começa aqui. Começa aqui. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Aham. E agora. Boom. É só colocar pessoal. É só colocar o blueprint. E conectar com o que falta de esteiras. Ok. Agora o que é que falta? Mais divisores. Uau. Sério mano. Como é que é possível? Ok. Agora a gente tem 4. E vamos pôr cada um em um lugar. Ok. Assim. Esse aqui também pode vir para este lugar aqui. E esse aqui pode vir para este lugar aqui. Pessoal. Tanto faz o lugar tá? Que vocês encaixam os... Estas estrelas. Pode estar tudo de um lado. Que vai ser garantido. Vai ser dividido igualmente. Por 8. E aí vai cair igualmente. Tudo nos locais certos. Ok. Vamos conectar a energia. E... Bem. Acho que já tá tudo. É? Já tá tudo? Já tá tudo? É? Não vai falar... Falta conectar isto aqui a energia elétrica. Não é? É óbvio que falta isso. Ok. Vamos colocar aí. E agora. Vamos colocar as luzes. E os postos aí. Nesta parte aqui de cima que falta. Pronto. Tudo a funcionar. Mas bom pessoal. Então eu vou encerrar este vídeo por aqui. No próximo episódio. Nós já vamos... Ahm... Levar. Vamos já fazer... Começar a infraestrutura aqui do Jovem Erit. Vamos começar a fazer a infraestrutura do Jovem Erit. Pode vir para cá, né? A infraestrutura aqui no sul. Já tá afetado o norte. Só falta a fazer do sul. E depois... Ahm... Vamos entregar aqui o Jovem Erit. E começar já o processo de fazer o Crouchinho. O... Crouchinho não. O Croucher de Jovem Erit. Ok. E depois também terás o Crouchinho. Ou se calhar o Croucher de Jovem Erit. E depois ir buscar o Crouchinho que tá aqui, né? Que eu acredito que seja mais fácil, né? Aproveito e já completo toda a infraestrutura desta zona. Mas enfim pessoal. Eu vou encerrar este vídeo por aqui. Não esqueçam de deixar o like se gostaram de vídeo. De... Clicar... De subscrever no canal. De ativar o seu encasso que vão receber as notificações. De comentar em baixo dos comentários. E partilhar as redes sociais que isso ajuda demais no meu canal. E é isso pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou.